O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pessoal pega esses barcos, barcos e barcos, baixo, né? Depois eu vou formar melhor para mostrar para vocês. E aqui, vocês veem que tem um conjunto de boias que vai até o chão aqui, né? Nessa área aqui, ele vai até o mar lá, não sei se vocês estão vendo lá dentro, são dois conjuntos de boias, e é marco, o local que entra e sai barcos, aqui entra e sai barcos, né, o mar. Eles vêm dentro, ali dentro, e ali dentro eles vêm com os carrinhos aqui, olha, a marca de carro, tem que ter um trator, alguma coisa desse tipo, que puxa, ele até aqui o mar, né, até o mar. E o mar eles vão pra onde eles quiserem, partilhar, depois volta, que é o Iat Club, Iat Club de Itamaracá. Pra quem não me conhece, tá chegando no canal agora, meu nome é Maru, Maru, vem vendo. Espero que vocês compartilhem meus vídeos, participem, essa aqui é a nova novelinha, né, eu chamo assim novelinha, porque quer querer quer não, é uma sequência de vídeos, né, quando eu mostro onde eu estou vivendo no mundo, né, com sequência de vídeos. E onde eu, agora, vocês estão aí vendo, né, isso tem de janeiro, fevereiro, até março, vendo o Rio de Janeiro, e depois vocês verão aqui a ilha de Itamaracá, lá na época do carnaval. Estou aqui agora em janeiro, mas nunca vocês vão ver no carnaval, essa sequência de vídeos que eu tô fazendo aqui na ilha de Itamaracá, certo? E eu tô veraneando aqui, e filmar as belezas da minha ilha. Sou pernambucano, e gosto da minha terra. E primeiro pra eu ir pro mundo, mostrar o mundo a vocês, eu mostro a minha terra, né, mostro a minha terra, e hoje a gente está aqui no Iat Club, aqui em Itamaracá, né, Iat Club, e aqui é muito bonita a região, como vocês estão vendo aqui, e isso acontece, é todo o Iat Club aqui, e Itamaracá. E aqui é a beleza do mar. E aqui as boias, que demarcam a questão de onde entra e sai barcos. Aqui em Itamaracá. Alô você, Maru, vivendo no mundo. E aqui em Itamaracá.